Que história tem para hoje? Você já ouviu a expressão lei para inglês ver? Pois é, 4 de setembro de 1850, essa lei foi publicada por Eusébio de Queiroz, por isso se chamou Lei Eusébio de Queiroz, que era ministro da Justiça, naquela época podia fazer lei assim. Bem, essa lei era para atender os interesses dos ingleses que, em 1845, fizeram o Bill Aberdeen, que era uma lei que proibia o tráfico de escravos no mundo. E aí, para dizer que estava consonante com o seu país aliado, os brasileiros fizeram a Lei Eusébio de Queiroz. Mas um negro esperto, Rábula, que era um advogado sem formação, Luiz Gama, aproveitou dessa lei para reivindicar a alforria de muitos escravos. E aí, a lei vingou.